Estamos às vésperas do início do evento que deve testar o Brasil para a Copa do Mundo em 2014. A tal Copa das Confederações. Mal e mal acabamos os estádios, deixamos aeroportos e as tais obras de mobilidade urbana para trás. O que aconteceu com esse pessoal que ia mudar o mundo? Queria ensinar americanos e europeus a resolver suas crises? Não aconteceu nada, e esse é o problema. O mundo em que vivemos não tem tempo para incompetência. E esse mundo que está em crise espera ação e não explicação. Simples assim. E assim aos poucos a onda esquerdista que assolou o continente latino-americano vai indo embora. Já estamos rumo aos tempos de aquário e não surgiram ainda os novos líderes. Aliás, procuram-se novos líderes. Os velhos já não servem mais para o Brasil. Anos atrás abandonamos os barões do café e os gigolôs de vaca. O mundo moderno de então dispensava a visão da fazenda com o caudilho e seus peões. Veio a indústria com suas máquinas, suas planilhas e sua produtividade. Agora precisamos nos libertar dessa visão industrial financeira com seus capitães de indústria e sindicalistas convertidos em burgueses do capital alheio. Estamos em plena era da informática, do conhecimento e da formação de redes. Esses novos tempos lidam com digitalização e informação em alta velocidade, globalização, inteligência e menos hierarquia. E não vejo em nenhum político brasileiro atual a capacidade de nos guiar por esse novo mundo. Só que sem esse guia permaneceremos no mundo velho. Precisamos de novos líderes. Os velhos nos deram mentiras no lugar da verdade. Nos deram caos em vez de gerenciamento. Nos deram ódio e não harmonia, falsidade e não caráter. Fizeram promessas e não entregaram as obras. E desses novos líderes ainda, não descobertos, ainda distantes se espera deles. Mais inteligência que os atuais e menos retórica. Maior capacidade de formar equipes e delegar funções e menos assédio moral. Mais ética, menos moralismo. Mais ideias, menos ideologia. Mais humanismo, menos nacionalismo. Mais ecologia, mas menos histeria. Mais valores, mas menos cifrões. Mais visão, com menos improvisação. É importante ter mais comunicação e menos autoritarismo. Mais rede e menos individualismo. Enquanto os novos líderes não surgem, teremos de nos contentar em ser governados pelos velhos líderes e suas jurássicas concepções de mundo. Afinal, como dizia o velho Sêneca lá na Grécia Antiga, não há porto seguro para quem não sabe para onde vai.